A segunda temporada de Sonic Prime estará chegando no dia 13 de julho de 2023 Mas pelo visto já saiu a primeira crítica da segunda temporada de Sonic Prime E eles revelaram muita coisa nessa crítica Então bora comentar mais sobre a crítica da segunda temporada de Sonic Prime e bora lá Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente O trailer da segunda temporada de Sonic Prime revelou muita coisa acerca do enredo E até mesmo tivemos a presença do Metal Sonic Mas uma das maiores mídias que a IGN publicou uma gigantesca review da segunda temporada de Sonic Prime Então bora lá De acordo com eles, a segunda temporada mantém um ritmo divertido e envolvente para toda a família Além disso, é mencionado que o Sonic está sentindo as consequências das suas atitudes na primeira temporada Tem muito mais batalhas do que tivemos na primeira temporada E esse é um ponto que foi bastante abordado no trailer Porque afinal, teremos o universo se misturando um do outro A IGN comenta que a diferença da primeira para a segunda temporada É que ela torna os episódios da primeira mais relevantes ainda Todas as perguntas que não foram respondidas na primeira temporada foram abordadas mencionadas na segunda E os personagens recebem um tempo de tela muito maior do que na primeira temporada E o episódio final é o ápice e o que reforça o tema geral do Sonic Prime De negativo, eles disseram que o Sonic sempre batalha com os mesmos inimigos Ou seja, falta variação E o Sonic falhando várias vezes, seja de maneira igual ou semelhante Um dos maiores pontos positivos são as atuações das vozes originais Que tiveram um desempenho muito maior do que na primeira temporada E aqui entra um ponto muito importante Que inclusive está até destacado no texto Shadow não tinha tanto tempo de tela como os outros personagens Shadow recebe um tempo de tela um pouco maior na segunda temporada Mas não tanto Ou seja, Shadow ficou basicamente no escanteio de novo E pra encerrar, tem um veredito deles que diz o seguinte Abre aspas A segunda temporada de Sonic Prime continua a apresentar uma história envolvente sobre um herói imperfeito Seu humor parcelão, animação vibrante e ação exagerada Ajudam a equilibrar os aspectos maduros da série Ainda existem algumas batalhas repetitivas Com certos segmentos superando suas boas-vindas Mas isso por si só não deve impedi-lo de assistir Porque quase todo o resto dessa temporada simplesmente funciona Esperançosamente, a terceira temporada de Sonic Prime será tão boa ou se não melhor Fecha aspas E Sonic Prime recebeu uma nota 9 Que seria a nota incrível Mas e aí galera, o que vocês acharam da crítica da IGN relacionada a Sonic Prime? Todos os pontos que abordei são bem resumidos Porque eu peguei os pontos mais importantes Ou seja, o terço todo deles E trouxe aqui bem resumido pra vocês Mas na minha opinião, a segunda temporada de Sonic Prime promete demais Principalmente porque a gente vai ver variantes se encontrando uma com a outra Em breve, com certeza, sairão mais críticas à segunda temporada de Sonic Prime de outros sites Mas espero que seja incrível assim como o pessoal da IGN disse Mas eu fico um pouco preocupado porque o Shadow não terá tanto tempo de tela Mas no final da primeira temporada foi mostrado que o Shadow foi sim importante Mas vamos ver, vamos ver no que isso vai dar Enfim Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater Beleza? Bom galera, esse foi mais um vídeo de Sonic Prime Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo Não se esqueça de se inscrever no canal E um dos links vai levar você direto para a página da Sonic Universe Que é uma página onde falamos de tudo sobre Sonic Seja quadrinhos, filmes, senhorias malucas Enfim, tudo do universo Sonic está lá E é isso aí galera, eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo E fui!